Ossinho de pelúcia Ossinho de pelúcia Ossinho de pelúcia Um sonho feliz e colorido Para uma alegre despertar Ossinho de pelúcia Me ajude a dormir Me traz um sonho lindo Do princípio ao fim Protege para sempre o papai e a mamãe Ursinho não se afaste de mim E quando for chegando o meu aniversário Outros bichinhos sei que vou ganhar Mas não se preocupe, não vou esquecer você Meu travesseiro você vai sempre enfeitar Dorme comigo, ursinho Me ajude sempre a sonhar Um sonho feliz e colorido Para um alegre despertar Ursinho de pelúcia Me ajude a dormir Me traz um sonho lindo Do princípio ao fim Protege para sempre o papai e a mamãe Ursinho não se afaste de mim Música Legenda Adriana Zanotto